Ah, eu já tive a oportunidade de falar nisso. Sabe, há 7 anos quando vim para aqui, mesmo alguns jogadores emprestados e que vieram, vocês bem se lembram, no meu primeiro ano, era tudo gente com algum traquejo, com alguma experiência. Posso lembrar de, sei lá, duas dezenas de jogadores que pertenceram a grandíssimas equipas e que tinham experiência e que tinham alguns anos de casa mesmo de Foco do Porto. E ao longo destes anos fomos perdendo. E temos uma equipa jovem, como eu disse sempre, e cada vez mais, dentro desse plano de incutir aquilo que verdadeiramente é, o jogar no Foco do Porto, o lutar por títulos a cada 3, 4 dias, essa questão emocional que nós falamos tantas vezes, de grupo, foi um ano difícil, sem dúvida nenhuma, pela juventude do plantel, na minha opinião. Não porque eles não querem ou porque eles não estão dispostos a isso, não, acho que é mesmo pela própria juventude e por aquilo que vocês sabem hoje, que é esta geração mais jovem. Obrigado. Obrigado.